E ele cazerado! Brasil! Brasil! E a FaZe Claim vem de Brokeback Mountain Twists, Rain, Kerrigan, o Biscoitinho da Sorte, ele, o jogador de 1 milhão de dólares, Hopps! Toma, toma você também, é muito seco, velho, é muito seco, ó, eita, eita, ai, que isso, Twist? Uou, ele tá usando 5 de Sense? Caramba, esse controle de Sense do Twist agora, meu amigo! É muita skill nesse server aqui, ó. Emar, esse jogo podia ser a final de Major, Tigrão. Ó, calma, já te vi, já te vi, já te vi, calma, ó, não vem que eu atiro. Ai, ai Ai, ai, guloso Falando do mouse dele, tunadão mesmo E aí eu acho que ele consegue Passar o dealer De quem, pra tunarem esse mouse aí pra nós Entendeu? Eu preciso Perguntar pra ele, mas eu acho que é qualquer Modelo, sabe? É uma pessoa Que faz o tune O cara não põe nem a carta, olha aí, ó Os caras não põem nem a carta, vai morrer, vai morrer um Não, calma, ó, ó, vazou Não, 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 calma Cagão da porra Tatu, né, mano? É, que tatu são, velho Nunca nem vi esse ângulo Pra falar a verdade, velho Mano, isso aí é ângulo, tigrão, de quem não tá com a Mirindias Tá ligado, né? Ó, ó, ó o Yuri É o do bombe, é o do bombe Ai, 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 ai Nossa, o Broca Ele respirou pra dar esse tiro, velho Beleza, Twist Beleza, Yuri Calma, 18 segundos Ah, é o Kerrigan, porra Relaxa, Brasil Relaxa, Brasil Ó Porra, se bem que ele é ligeiro, né, velho Opa, opa Aí já era Aí Beleza Beleza, beleza As vezes é o que eu falo pra vocês É melhor não ter Cara, vão, vocês tem que ir, porra Vocês tem que ir nesse 3x3 Acredita Ó, ó Acredita, acredita Pode vir Pode vir Ó lá Pode vir Ó, ó Pode vir Pode vir Pode vir Marreco Ó lá Pode vir Olê Olê Guardou Guardou com um com 16, outro com 28 Tem que respeitar, Tigrão É 2x2 Drops posicionou bem aqui, hein, mano Posicionou, ele saiu de um off-angle Que o... Né, ele se forma, velho Do super grêmio, né Olha aí Olha aí o que você falou Começou Começou Olha aí, vem Vem, vem Tá precisando ganhar vaga no último dia, né, cara Chegou precisando de ponto Porra, o Brazilian Storm chegou, caralho Olha aí, ó Isso aí é a fúria, Tigrão, ó Isso aí é a fúria, ó Tá Beleza O que vale é o que vale é a intenção do Alastro, né, velho Matou um, velho Matou Não, e agora O cara, ele deve tá Mano, muda o comportamento do outro time E o outro time pensa Porra, esses caras tão tirando uma com a nossa cara Porra, vamos voltar Vamos mostrar pra eles quem manda Mas esse cara que tá tirando uma com a cara dele Já passou de ano, Tigrão Ele tá meio que zoando o aluno burro No último bimestre, precisando de nota Só que aí o cara fala Porra, eu não vou deixar barato Dando cola errada, né Dando cola errada, não é? Não tem muito o que fazer Porque é uma situação aqui Os jogadores da Face, Tigrão, de estar nessa situação aí De porra, precisar ganhar da fúria no último dia Culpa tem a diretoria da Face Que não efetivou o JKS no lugar de qualquer um Tá tendo um papo aí, Gal? Que eu vi as bocas pequenas falando Mais Yekindar Eita Menos Rain nesse Face aí Não, mas aí os caras Porra, velho Aí... Não, aí é saca Olho no lance, viu? Não, mano Porra, se os caras... Olha aí, olho no lance Já foi o Rain Pô, mas aí os caras Tirar o Rain E não botar o JKS Aí essa diretoria Tá de sacanagem, né? Opa 28 segundos Calma Olha o Brook, cara Toma, sem mira Ele gosta disso aqui, viu? Ele gosta Ó Ó Pegou Plantou Pega a W de volta Hum, valeu, valeu, valeu O round inteiro podia ficar loiro, né? Se o FURIA ganhar esse campeonato Você pinta de loiro, Gal? Não Mas se o FURIA ganhar o Major Eu tiro a camisa São grandes, né? Grandes High stakes, Tigrão Caramba, eles estão deixando Só uma porta aberta, né? Beleza, Brook É, tá tendo esse negócio Calma Ó É aquilo de novo que eu falei Safe e Cacerato O Deus do Bracinho E o Homem da W Eles sabem que eles podem plantar Pra porta dupla Eles sabem que eles não podem plantar Pro Breaking Bad Ué Não Opa Que isso? Sobe Sobe Calma Ai, ai Ai, valeu, valeu 4x3 Repetindo também no CBLU, Tigrão Você tem informações de como tá a FURIA no CBLU? Super FURIA Não feliz em ser um movimento sociocultural Um ótimo time de Counter Strike Aparentemente lidera o CBLU Está nos playoffs de Valorante Mano, que momento Que momento Phase, Clã 5, FURIA 3 Tamo no Echo de novo Eu não sei o que aconteceu aqui Na verdade eu sei, né? Foram alguns clutches Que não rolaram E a FURIA é um pouco Depende Depende, né, velho? A FURIA Ela é um pouco dependente Desses clutches Que estavam entrando Hoje não tá entrando tanto E aí é 6x3 Dá pra ficar tábua Saca? Beleza, Cacerato Beleza, beleza, Carrygun Ai, nossa O Broke tá chegando Um pouquinho atrasado Ó, já vai plantar Mano, eles têm dinheiro, né? Vem, vocês têm dinheiro Vem Acredita, acredita no seu sonho, Rain Sobe nessa escada pegando fogo E vem pro backup, pô Ó, eles têm dinheiro Esse momento aí, tibrão Vai guardando esse momento Porque esse momento vai ser raro Daqui pra frente, viu? Times Que vão tentar 3x4 Contra a FURIA Porque daqui a pouco Vai chegar nos momentos de review E, ué Não vai mais? Já acabou? Respeito Ué Caramba Mas antes eles estavam indo, velho Antes os times estavam indo Nesses rounds, né? 6x4 7x4 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 Tá bom, né? 5x4 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 Opa O Kerrigan ele tá jogando legal, ele chegou a ficar 18 barra 4, acho, 18 barra 5 lá na Mirage. O Kerrigan, mano, o problema dessa phase aí, eu acho que nunca vai ser o Kerrigan. E aí a Fúria guardando num 3x5, parece que estamos vivendo uma nova era no CS, Tigrão. Eu acho que depois desse lance do recado do Apoca, semana, né, eu acho que eu confundi, né? Maluque, o T1, velho, o drama voltou. Eita, eita. 3x3, beleza, 3x2. Vem, acredita nos seus sonhos, Hobbs. Você tá com o Rain, vem Rain, isso, vai ter que subir, ó, vai queimar embaixo. Caralho, velho. Toma então, porra, acredita então, né? Acredita então, porra, cês tão de brincadeira, bicho. Agora com todo respeito, Cacerati, sei que você também é um apreciador de skins aí, né, Galdo? Nós somos, mas essa K dele tá horrorosa, mano. É. Hum, caiu. O drop é só o arte? Essa é a K aí, né? Não, aqui o Cacerati tá, ele tá com aquela... 8x5, a fúria com uma K e um sonho. Vai ser na correria, vai ser na base da pressão aqui, ó. Beleza, até o momento aí, porra, 2x1. Ai. Saiu barato aí, o safe podia ter morrido. Nossa, o Broke... Hum, hum... Ai. Já entregou a C4. E o Broke pegou o Cacerati, o arte devolve. É ele contra o Kerrigan, ó. Valeu. Maralelo. Não começou ainda, eu acho. Hã? E aqui foi caindo é todo mundo, velho. Caindo todo mundo. Face 9. Fúria 5. E vai ficar com 10 e 5. Esse jogo dá 0-0. Ele era... Ele era mais cedo, não era? Ele sublima de festa. Mas o Spanko não vai vir, né? Nesse primeiro mapa. A não ser que seja pra phase. Ai, ai, ai. Caramba, aí o Ren acertou o arte. A B é deles. O Kerrigan tá entrando, calma. Ó lá. Vem, Kerrigans. Ai, o Kerrigan foi... Que isso, Kerrigan? Opa, opa. Ai. Meu Deus, gente. Que isso? Ai. Beleza. Que isso? Voltamos. Tamo no jogo. Tamo no jogo, Tigrão. Tamo no jogo. Porra, como eu tava querendo esse roundzinho. Calma, Sefi. Calma, Sefi. Toma lá, velho. Perdemos nada da MD3 aí. A gente tem... Nobrou apelão no Fenômenos Podcast, né, gente? Hoje tem um novo capítulo. Beleza, Arte. Já tirou a arma. Já tirou mais um. E ele vai mais, né? Obviamente. Por razões óbvias aí, ele... Óbvio que ele vai mais. E agora ele vai mais ainda. Ele só vai dar reload. Beleza. 11 a 7. Garantiu o pódio, né? É um terceiro lugar, porra. Até que pra escuderia... Ai, pá. O cara rodou. Aí o Liminha só olhou assim pra minha cara, levantou e foi fazer outra coisa, velho. Eu acho que ele é torcedor da Red Bull e ele ficou meio parra, velho. Beleza. 11 a 8. 11 a 8. O que eu vou? Caramba. Bela Molotov. Bela HE. Só que aí o Twist marotou por cima. Cacerato. Essa briga do Cacerato com o cara da porta sempre rola. Aqui é guardar. Aqui é... Vamos ser humilde e guardar. Vamos ser humilde e guardar. Aí. Beleza. Beleza. É 12 a 8. O cara tá falando aqui com todo respeito mesmo. Me perdoa, mas ele é um atleta olímpico? Mano, o... Caralho, que da hora, mano. Quando eu falo pra você que este vasto curral, a gente não sabe aonde este curral pode chegar, que porra, de repente, piloto não é fora sem tacar nada. Aí falou, acabou o nosso tempo. Acabou o nosso tempo. Aí você vai correndo. Aí, ó. Tá, Twist. Nossa. Para de se borrar todo, Twist. 3x2. C4 plantado. Hops no duto. Broke no bombe. Os dois vão se realinhar aí, ó. Junto aí no duto. Na parte aí da porta dupla. O cara tá ligado, mano. Ele não vai ser o primeiro a descer esse duto, ó. Ele deixa, ele deixa. Vambora, velho. Acelera aí, Fúria. Acelera aí, velho. 3x tem kit. Mas tá acabando o tempo. Não tem smoke tigrão. Aí. Acabou o round, velho. Nossa. Porra, aí, ó. Olha aí, era 3x5. Olha aí, era 3x5. Olha aí, era 3x5. Rapaziada. Porra. Porra, mas o Twist trazia o 3x5. A gente já tomou o 3x5. Agora vai ter que trazer. É esse round, velho. O Twist já falou. O AWP tá aqui, ó. Dentro da A. O safe tá ali. Dentro da A. Ele já puxou o zoom. Ah, rapaziada. Olha lá. Beleza. Pô, ele não tomou muito dano. Pareceu que ele tomou muito dano, mas ele não tomou. Vai passando pra B. Na B tá lá ele, o drop de M4. Ai, olha o drop. Muito rápido. Beleza. Aí, parceladinho, Tigrão. Parceladinho. Vai molotovar, ó. Vai. Vem, 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 vem. Vem, vem. Beleza. 2x1. Olha aí. Olha aí. A gente já sabe. Clicou. Só foi. Foi. Beleza. Tá ótimo. 3x5. Aí, Tigrão. Vambora. Gente, parece que a gente tá de sacanagem, mas eu acho que não é sacanagem a parada do JKS, sabe? Beleza. Levantou o primeiro. Hum, podia levantar o segundo, mas caiu o Arte e o Cacerato. O drop chegou. Tá na mão do drop. Fica um... Ó. Ai. Ah, aí deu o HS. Não, só acertou o tiro. O broco tava zoado. O safe tank tá aqui. Olha em cima. É 2x4, ó. Ó. Ai, 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 ai. Meu Deus. Aqui acabou. Vamos pro segundo. Guardou. Fica aquela situação, não fica? Aquela, pelo menos aquela pulga atrás da orelha, aquela pequena dúvida de tipo, Pô, será que o time tá bom mesmo? Tipo, esse time aqui tá bom mesmo? Será que a gente teria ganho? Playoffs, não tem? É, eu... Pelo que eu entendi ali, Gal, eu fiz um pouquinho de engenharia aqui, li o chat. Tá. Aparentemente é um negócio que a gente tem que ganhar e aí tem diferença pro... O face precisa que o Vitality ganhe. Só que tem diferença se ser 2x0, 2x1. Mas se os caras do VP ganhar, não importa aqui, tá ligado? Aí. Beleza. É ganhar e... Aí. Agora, a fúria perita em perder o primeiro mapa também. Alô, torcedor da fúria. A gente sabe que a fúria no primeiro... Fúria e o primeiro mapa não combina, né? Ai, ai, o rei do bracinho, ó. O rei... Ai, ai. Agora tá do outro lado. Pô, e deixa lá, cameraman. Porra. Meu Deus. Ai, ai, ai. O Twist... E gritou. O Twist gritou. O Yuri... O Yuri tá coladinho. Aí é uma posição que dá pra varar, né? Eu não sei. Aí vamos ver se... Olha lá. Ai, ai. E aparentemente os caras andam ao ouvido mesmo, né? Porque o que o Face fez aqui parou a mira, né? Parou. Parou a mira. 30 segundos. Mira paradinha. O Yuri colado. Eles vão entrar pela portinha. Não sei se eles vão entrar pra DC, pra B. Ou se eles vão entrar pra A mesmo, ó. Ai, caiu o Arte, velho. Caiu também o Yuri. Aqui foi. Aqui foi, infelizmente. Cacerato. Valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Calma, ele gosta. O que é isso?